Música Várias pautas importantes foram discutidas em mais uma reunião do Parlamento Interregional e entre elas está a composição da Frente Interregional Parlamentar dos Direitos das Pessoas com Deficiência A próxima reunião do Parlamento acontecerá no município de Cardoso Moreira ainda no mês de agosto Euline Alves, direto da Câmara de São João da Barra Música